OM NAMO NARAYA NAYA OM NAMO NARAYA NAYA OM NAMO NARAYA NAYA OM NAMO NARAYA NAYA Em relação aos excretos. Quando o sistema metabólico está perturbado por vata, os atributos de seco, leve, agitado, vão se expressar nas excretas das seguintes maneiras. Com uma coloração amarronzada, com uma quantidade pequena ou pálida, o cocô tende a ficar às vezes pálido também, ok? Não é esbranquiçado. Pálido e esbranquiçado são coisas diferentes, ok? Ele é como desbotado, ok? Ele também pode ficar um pouco, no caso da menstruação, seco. Fica como se tivesse uma quantidade muito pequena e ele ficasse um pouco amarronzado e com uma coisa um pouco parecendo arenoso. Fica uma coisa assim bem concentrada, ok? Ele fica só como uma borra, não parece um fluxo de sangue em si. A cor vermelho desbota. A coloração das excretas de vata é desbotada, ok? E no caso do suor, não tem. Você tem em uma quantidade muito pequena a ponto disso não ser considerável a ponto de lubrificar a pele, ok? No processo das excretas de vata, os outros atributos que vão estar presentes é o agitado na forma de trimelique, na forma de arrepiado. A pessoa, às vezes, ela dá um trimelique ou se arrepia quando está em algum processo. Isso envolve, tanto bem que a ejaculação não é exatamente mais excreta, mas no caso da ejaculação, espirrar, qualquer processo de excreção, de jogar coisa para fora, isso pode acontecer no caso do vata. E, eventualmente, da pontada também, que é o que a gente, em algum grau, vai chamar de cólica, ok? Mas é uma pontada seca, uma alfinetada. Alfinetada é melhor do que a ideia de agulhada ou ferroada. Ferroada já tende a ser um pouco mais com uma característica pita, ok? Então, no caso das excretas perturbadas por vata, a pessoa está lá e o sistema digestivo começa a mostrar gases, etc. Depois que a pessoa já normalizou aquele pum barulhento, etc., isso começa a se manifestar com maior frequência. Mesmo que você, no dia anterior, não tenha comido alguma coisa que justifique aquilo, etc. Então, essas são as excretas perturbadas por vata, pita e capa, por vata, desculpa. Quando o vata está relativamente saudável, mas é uma pessoa de constituição vata, comparativamente a outras pessoas, ele vai ter relativamente menos xixi, ele vai ter um cocô relativamente mais fino, ele vai ter um cocô relativamente mais áspero, ele vai ter uma menstruação relativamente com ciclos menores e com uma quantidade relativamente menor, mas isso não apresenta as perturbações de dor, as perturbações de incômodo. São só naturezas distintas, mas não perturbações que sejam dignas ao nome de vatice, ok? Para chamar de vatice, aquela característica do um pouco mais seco vai se transformar em áspero, entende? Um pouco mais fino vai se transformar em uma constipação ou qualquer coisa assim. Fechamos sobre a parte de vata, ok? A menstruação talvez vire amenorréia, vire uma desmenorréia, vire uma coisa que o ciclo fica perturbado. Podemos ir para pita? Sim? Bom, então de pita. As perturbações de pita nas excretas. Os atributos de quente, intenso, expansivo, penetrante, abrasivo do pita vão tender a colorir as excretas com mais vermelho, com mais marrom, no caso das fezes, e com mais amarelo, no caso da urina. O suor não muda de cor, ele fica mais profuso. Ele fica, eventualmente, se a pessoa está empintecida, ele fica mais fedido. É o atributo de víscera que se manifesta. Então, no geral, o vata, como cor, ou vai para o pálido, ou vai para o desbotado. Na pele, o vata vai se manifestar com o azulado, com a cor do anil, que é aquela... Às vezes você pega uma pessoa mais vateada, e a veia, você vê ela bem nítida, a cor azul na veia. Essa cor, a violetada da veia, às vezes isso aparece na olheira também. Essas são cores, e cinzas são cores relacionadas à vata. Um violeta, anil, marrom e cinza. São cores importantes em relação à pele do vata. Não é sobre as excretas, mas vale lá. Pula a cerca. No caso do pita, as cores que vão ser importantes, é um vermelho intenso, um amarelo intenso. No caso do catarro, um verde também, além do amarelo. Ok? E todos os tipos de queimação na pele, que, digamos assim, aparece de dentro para fora. E aqui no pita, no caso do processo da excreção das excretas, existe uma dor de uma ferroada. Não de uma agulhada, de uma alfinetada, como é no caso do vata. Ela parece o ferrão de uma abelha. Ela penetra e ela esquenta quando ela pica. Ok? Ah, no do vata, às vezes, é dito como uma descrição de formigamento. Uma sensação de formigamento no corpo enquanto está fazendo xixi ou qualquer coisa assim. Ok? No pita, às vezes, a sensação na evacuação ou na amicção é de queimação. E isso não necessariamente significa infecção urinária. Ok? E no caso da menstruação, uma característica que é importante para caracterizar a menstruação como um distúrbio de pita é que a mulher está perdendo muito sangue e deixa ela fraca. No caso de uma menstruação pita, digamos, relativamente normal, relativamente aceitável, o sangue é um pouco maior do que o que é a média das outras amigas que você pergunta e tal. Mas, ainda assim, a pessoa funciona. Quando ela chega a esse ponto de que a menstruação é tão intensa que a pessoa fica fraca, que não consegue, aquilo dali parece que você está sendo chupada, aquilo fica vampirizado, aquilo é uma demonstração de um pita perturbado. Ok? Muito intenso em quantidade e o vermelho mais intenso de menstruação é esse do pita. O suor, quando está empitecido, ele fica mais fedido, mas quando ele não está empitecido, ele só está com um pita forte funcionando e isso está ok, a quantidade de suor é maior, a pessoa soa profusamente, mas ela soa e aquele não é um suor assim, Deus me livre. Ok? As pessoas só apenas soam bastante, aquela galera que no futebol, eu me lembro assim de quando eu jogava futebol, torcia a camisa assim, tchá, 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 um negócio impressionante. Ok? Então, existe a manifestação da excreta no estado onde a pessoa está com um pita forte funcionando, mas aquilo não é exatamente perturbado. Por exemplo, as fezes, elas tendem a ficar mais amolecidas, mas elas não estão completamente aquosas. Ok? Quando a feze do pita só é mais mole, um pouco mais assim, macia, que a gente vai chamar, isso até aí tudo bem. Mas quando ela está queima e água assim, ou então aquelas fezes muito esfacelentas e tal, aí você já pode dizer que aquelas fezes de pita estão perturbadas, ou quando aquele pum que talvez seja um pouquinho mais fedido se torna um pum arrasa-quarteirão. Ok? Xixi é a mesma coisa, o xixi do pita tem que ser um pouquinho mais amarelado. Isso eu aceitava. Mas quando ele está um amarelado super intenso e é muito quente também, aí você vai falar, opa, isso daqui já é pediço. Pode perguntar. Pode falar. Isso. A percepção, a perturbação da situação, assim, entre a perturbação e o estado intenso daquele vata pitikaf, é uma dinâmica que vai pegando com o tempo, porque é uma sutileza entre você entender. O que é uma pessoa que tem um vata muito presente, mas ele ainda é aceitável dentro de um paradigma fisiológico, ou quando que aquilo vira vatice. Isso vem com o tempo. Ok? Isso é um desafio mesmo, não é um negócio assim, tipo, ah, isso daqui escutei e está tudo vato. Deixa eu só dar uma paginada no CAFA também, para eu não perder minha linha aqui de raciocínio. Só um segundo. Aí a gente volta. O CAFA, ele tem as características de, na excreção, ser um pouco mais espumoso, ser um pouco mais esbranquiçado, ser um pouco mais gosmento, e as fezes, muitas vezes, terem uma coesividade que é um troletão, assim, só quem faz aquele cocô, é a CAFA, sabe assim, sai um rolão, assim, um bolão, um puft, bola de canhão. Essa capacidade de ser uma grande massa junto. A menstruação do CAFA é relativamente não muito problemática em termos de coloração. Ela tende a ficar um pouco mais plaquetária, é difícil de enxergar isso, não é tão nítido quanto a cor do vato, ou a cor do pito, ou ela fica mais espessa, ok? Mais densa a menstruação. E o xixi é o que a gente consegue observar com mais facilidade, essa característica espumosa do CAFA, que não é muito a questão do amarelo, ou, eventualmente, um cheiro adocicado. Isso também dá para sentir com uma... perceber com uma certa facilidade. Principalmente, você faz xixi na terra. Na água, não dá para perceber tanto, mas a experiência de fazer xixi na terra é altamente terapêutica, do ponto de vista de você se relacionar com xixi. Com cocô também, mas aí é um pouco mais problemático fazer cocô na terra, na nossa cultura de hoje em dia. Na roça, um dia experimenta que você vai ver que tem muita informação ayurvédica naquilo ali. E o suor do CAFA, a princípio, quando é metal, ok? Ela demora um pouco mais a suor e sua numa quantidade que não é aquele absurdo do pita, mas a característica, no geral, é que a pele do CAFA não esquenta tanto quanto a do pita. A do pita, você encosta e você sente o suor, assim, pegando fogo, bem quente. Do CAFA, não. Você pega uma água e emita uma pele de sapo. Ok? Quando isso vira CAFICE, aí a menstruação, ela fica mais atrasada e com muita sensação de peso. Na menstruação, com a sensação de muito inchaço, muita retenção de líquido. A evacuação, ela fica sempre com aquela sensação de obstipação, que a pessoa vai na evacuação, mas sente que só saiu um terço, um quarto, metade, etc. Ela nunca sente que o pacote foi completo. Sempre ficou ali alguma coisa, meio que engarrafada, perdida no caminho. Ok? E, eventualmente, a evacuação, ela fica também mais peguenta, mais viscosa ali. Ela mancha aquela no vaso, que é difícil mesmo com o chuveirinho de tirar. O xixi é muito fácil. Ele fica muito espumoso. Mesmo na água, dá para perceber, mas na terra é batata, assim. Você vê espuma subindo a bolha lá. E o suor, no geral, não é um grande problema do cafo. É mais a questão dessa obstipação, essa sensação da evacuação não completa e do xixi, que é muito evidente. No caso da menstruação, a mulher não percebe muito problema. No sangue em si, ela percebe muito problema da cafice, da perturbação no cafo, na quantidade e retenção de líquido. E não é só no abdômen, né? Mas a mama, que no geral de todo mundo tende a acumular mais líquido no período da menstrual, quando a pessoa está nesse processo, fica bem pior. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê. Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.com que te responde por lá. Namastê. Shanti, 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 Hari, Om.